Pessoal, hoje vou mostrar pra vocês como fazer um quibe de berinjela Gente, só que eu tenho um privilégio de colher a berinjela diretamente do pé para fazer o quibe Gente, olha, esse é um pé de berinjela Olha o tanto de berinjelinha nova saindo Tá vendo, gente? Olha Eu não plantei, eu joguei a semente que estava na compostagem E elas nasceram aqui Olha, gente, e essa daqui, olha Essa daqui, ó, eu vou colher, ó, pra fazer o quibe pra vocês, tá? Se vocês gostarem, vocês curtam e inscrevam no canal, tá, gente? Até mais Gente, coloco duas xícaras de trigo de quibe numa vasilha Ó Duas xícaras de trigo numa vasilha Coloco dois copos de água, duas xícaras de água quente sobre esse trigo E deixo ele hidratar Enquanto isso, eu corto a berinjela Gente, eu posso colocar pra assar no forno Depois que ela sair, eu tiro a polpa Só que essa daqui eu vou colocar numa panela com um pouquinho de água Porque eu quero bem rápido Tá, gente? Vou mostrar pra vocês passo a passo Pra deixar hidratar, gente, olha Olha, gente, depois que eu tirei toda a casca da berinjela Que vocês podem também pôr descascada, né, gente? Só que eu coloquei um pedaço com casca Vou mostrar pra vocês Depois que eu tirar toda a casca da berinjela Vocês pegam essa polpa E colocam numa peneirinha, ó Coloca nessa peneirinha É feia, né, gente? Olhando assim a berinjela é feia Mas, gente, é uma delícia Deixa aqui, ó De zero Agora eu vou picar o restante do ingrediente Vou mostrar pra vocês Gente, olha Eu vou usar duas cebolas Essa quantidade de hortelã, gente Esse hortelã foi colhido da minha horta Tá? E vou picar e vou mostrar pra vocês Pra misturar Olha, gente Como essa vasilha é pequena Eu vou despejar tudo numa bacia maior Esse é melhor pra mexer Olha o frigo que sentiu, gente Ficou, ó Despejo nessa bacia Lembra que eu coloquei a berinjela numa peneirinha? Olha o tanto de água que saiu, gente, ó O tanto de líquido que saiu, tá vendo? Aqui é o potinho que tava com as cascas E eu tinha colocado a peneirinha aqui em cima Olha, gente Aqui tem berinjela Amassada Que vocês viram A cebola raladinha E o hortelã E esse trigo aqui que eu tinha colocado Pra hidratar, gente Como eu coloquei duas xícaras de trigo E duas xícaras de água, gente Ela não precisa espremer, tá vendo? Ele já hidrata e fica sequinho, tá vendo? Fica no ponto, ó Tá, e aqui eu vou misturar todos os ingredientes Colocar o restante e mostrar pra vocês Esteja a berinjela O hortelã, a cebola Aqui Coloca um pouco de cominho Um pouquinho, pra quem gosta Pra quem não gosta, não põe Um pouquinho De pimentinha do rei Um pouquinho de chimico, churri Um pouquinho, gente Ó Pra quem gosta Quem não gosta, não precisa pôr Coloca também Uma colher De manteiga Ó Uma colher Não precisa ser muito, gente Só um pouquinho E mistura Um pouquinho de sal Tá vendo, gente? Como já tá aparecendo aqui Isso aqui, gente Dá até pra comer cru Porque como tá tudo Não tem carne, né, gente? Coloca um pouquinho de azeite E mexo Olha, gente Agora eu pego um pirex Não precisa ser grande Porque essa quantidade não dá muito Coloca um pouquinho de azeite O pirex Puta o pirex Com azeite Pra depois, gente Dá pra cortar Porque se a gente não passar o azeite Não consegue cortar Porque gruda Gente, olha Eu vou misturar nessa massa aqui Mais ou menos Meia xícara de iogurte natural Eu coloquei numa peneirinha Pra escorrer um pouco a água Mas se quiser Também pode passar num pano, ó Isso aqui É Fica gostoso Fica parecendo Quadrada seca, gente É iogurte natural Passa em um pano Ó Mistura nessa massa Tá vendo? Esse iogurte natural, gente É o que preparo É o que preparo, ó Porque eu como todo dia Com aveira Faço essa quantidade Durante uma semana Na geladeira Só misturei Gente, vocês veem o cheiro Isso aqui Daí coloca um pirex Tá vendo, ó Coloca uma parte Dessa mesma forma, gente Eu faço de abobrinha Fica muito bom Também Meu filho come E não sabe O que é De abobrinha Porque se falar Ele não come Eu faço aqui Pra disfarçar Eu vou mostrar Outro truque Pra vocês Pra ficar melhor ainda Gente Olha, eu tenho Queijo assim, ó E eu dou uma Raladinha agora aqui, ó No meio do quibe Pode pôr mussarela Pode pôr qualquer queijo Que gostar Tem gente que coloca Até o do queijão Eu coloco Esse queijo Quem fala Queijo Meia cura, né Ele derrete, gente Fica maravilhoso Gente, quando vocês fizerem Que vocês provarem Por favor Não esqueça De compartilhar comigo, tá Nos comentários Que gostaram Sempre vou estar fazendo Uma receitinha assim, gente Uma coisinha básica E gostosa Que não gasta muito, né Olha, gente Pra mim tá bom Queijo Coloca aqui, ó Esparrando aqui Daí vem com o restante Da Coloca Tá pronto Isso tá uma delícia, gente Curtam Inscrevam no canal Tá, gente Obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau